Em nome de Deus, clemente e misericordioso, reconhecemos que é a única divindade, que é o Senhor do mundo e o Criador do Universo, e reconhecemos que é o único que merece adoração. Nós testemunhamos que Mohamed, Jesus, Moisés, Noé, Abraão e tantos outros mensageiros são mensageiros de Deus para orientar o ser humano. No programa passado estávamos a comentar algo sobre a crença, o que é a crença, no que cremos, como cremos, e introduzimos sobre isto com a crença em Deus, a crença em Deus, o Altíssimo. Estávamos a falar que a crença em Deus é algo natural, por isso Deus no Alcorão Sagrado diz É a natureza na qual Deus criou o ser humano. Esta é a religião reta, não há mudança na criação de Deus, porém a maioria das pessoas não o sabe. Então a natureza e a prova natural é a maior prova da existência de Deus, aquilo que carregamos nos nossos íntimos, de que Deus, Ele nos criou e Deus nos criou para um propósito e é o iniciador de tudo. Com a prova natural também nos vem a prova racional, a prova do raciocínio, a prova criacional também pode ser chamada. Porque às vezes a prova natural, como estávamos a dizer, ela acaba por ser insensível um pouco, acaba por adormecer. Por que razões? Dissemos, a primeira razão do adormecimento desta fé, desta crença que há naturalmente no coração do ser humano, a primeira razão, o repetir dos fatos, a rotina. Nós vermos as coisas e não darmos o verdadeiro valor que estas coisas merecem. Nós olharmos para o dia, a noite, o sol, a lua, tudo que temos de sustento na vida, para os seres humanos, os animais, a vegetação, e olharmos para isso como algo que a natureza mesmo concedeu a ela mesmo essa dádiva e fica por isso mesmo. Porém não é assim. Então, vamos hoje ler e vamos fazer um pouco diferente hoje, hoje vamos ler muitos versículos do Alcorão, para entendermos como Deus quer ressuscitar a sensibilidade da crença nele. Antes de lermos alguns versículos, uma outra razão para, como estamos a chamar, para a insensibilidade da crença natural, ou para o adormecimento da crença natural, a ocupação do ser humano. O ser humano se ocupa, está sempre ocupado com seus afazeres, trabalho, estudo, o que eu faço? Ah, eu estudo. Ah, não tenho tempo, eu não penso, não penso sobre a vida. Eu durmo, acordo, acordo, durmo, e não sei por que durmo e não sei por que acordo. E esse é o pior problema. E também pode ser que a pessoa acaba por adormecer, fazer adormecer a sua fé natural dentro do coração, porque não quer se submeter, não quer regras, não quer ler a orientação, não quer ler a instrução. Na verdade, o que é religião? O que é islam? Submissão voluntária à vontade de Deus. Isto significa que Deus te criou e te deu uma orientação, te deu um relacionamento com Ele. E é uma honra para o ser humano Ele ter isto. Então vamos ler alguns versículos do Alcorão que nos fazem lembrar um pouco desta prova natural, nos fazem lembrar um pouco da naturalidade. E com isso vocês vão perceber como a existência divina é algo racional. Em alguns versículos do Alcorão, Deus o Altíssimo, Ele nos diz Alcorão, Deus o Altíssimo, Ele nos diz Alcorão, Deus o Altíssimo, Ele nos diz Alcorão, uma das maneiras que Deus, com as quais Deus nos faz acordar para a realidade da sua existência e nos faz acordar para a crença natural, são os versículos onde Ele mostra e nos convida a refletir sobre o universo e a criação do universo. Então nos versículos Deus aqui diz E é um sinal para eles, e é um sinal para eles a terra morta, vivificamos-la e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras, e dela fazemos emanar fontes, para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem. Então, não agradecem, nos lembra sobre o nosso próprio alimento. Quando eu disse repetição dos fatos, a nossa rotina, a nossa rotina é a se alimentar, comer e viver. Alguém olha para o seu alimento e pensa como esse alimento veio parar a nossa mesa, como Deus criou todo um sistema para que isto seja um alimento para mim, como esse grão foi plantado, foi semeado, foi colhido, foi tratado, depois colhido, depois empacotado, chegou até a minha casa, até a minha mesa. E todo o serviço que aconteceu, será que foi à toa? Quem é que decretou tudo isso? Então Deus diz Para que eles comam de seus frutos e do que suas mãos mesmas fazem. Então, eles não agradecem, aí depois a conclusão, glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos, e do que não sabem. E é um sinal para eles à noite, da qual esfolamos o dia. Um sinal à noite, e da noite nasce o dia. Então, eilos imersos nas trevas, e o sol corre para uma morada pertencente a ele, esta é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E a lua determinamos-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira, ou seja, o crescente. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. Quem criou tudo isso, sem dúvida, Deus o Altíssimo, então ele nos leva a refletir sobre a prova racional. E a prova racional, ela bateu...